Você escolhe a cilindrada e a trajetória dessa madrugada Não se afoba, também não se assanha, olha o bonde roubando o coração das piranhas Partimos pro baile um flash, a mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal que aqui na capital só tem uns terroristas Vila Nora, Zona Norte, recinto dos futuros sheik Que pra atiçar todas piranhas, no camarote vai jogando peixe Te hipnotizar, você gosta e comenta com a amiga, os meninos são foda Pede mais e se aproxima, a procura de um bis, mas eu sei que você quer É um resumo do lado, como tu tá na luz de vela Você quer mansão lá em Paris ou a luz da lomba? Lá com a favela, você quer mansão lá pro Paris ou quer a luz da lomba? Joaquim aqui pela favela e nós rasga as madrugada, sai sem deixar rastro Nós tá tipo chique, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume 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 Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Você escolhe a cilindrada e a trajetória dessa madrugada Não se afoba, tamé, não se assanha, olha o bonde roubando o coração das piranha Partimos pro baile no flash, a mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal que aqui na capital só tem os terroristas Vila hora, zona norte, recinto dos futuros sheik Que pra atiçar todas as piranhas no camarote Vai jogando peixe, te hipnotizar, você gosta E comenta com a amiga, os meninos são foda Pede mais e se aproxima, a procura de um bis Mas eu sei que você quer um resumo do lado O mutua na luz de vela Você quer mansão lá em Paris ou a luz da lombar Com a favela, você quer mansão lá pro Paris Ou quer a luz da lombar Aqui pela favela e nós rasga as madrugada Sai sem deixar rastro Nós tá tipo sheik, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume As gasas madrugada sai sem deixar rastro Nós tá tipo sheik, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu, 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 eu Eu tô com o cé Advocadas Eu, 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 eu amigo Eu, eu tô com a luz e aumenta o volume Eu, eu eu sou com o medo Eu, eu, eu sou com o tempo Eu, eu, eu estou com o兄 Eu, eu dragon